O jogo da classificação. Uma vitória e o time da Matonense estaria na próxima fase. Esse foi o pensamento do time, quando entrou em campo. Mas do outro lado, o segundo melhor time do campeonato até aqui. O São José B, que veio com a proposta de tocar bola de um lado para o outro. A primeira jogada da Matonense aconteceu apenas aos 12 minutos. Rai avançou pela direita e cruzou. Foi a primeira chance da Matonense. Aos 18 minutos, Regis Pitbull bateu de fora da área e assustou o goleiro Vander Luiz. Aos 20 minutos, falta e mais uma chance para a Matonense. 28 minutos, mais uma falta para a Matonense. Na cobrança, bola na barreira e escanteio. Cobrança e descanteio e Diogo sobe de cabeça e quase marca. Aos 42 minutos, um susto. Danilo Martins fica cara a cara com o Cairo. Bate, mas a bola vai para fora e perde a chance para o São José. Na sequência, jogada pela direita na Matonense e Romário quase faz o gol. Finalzinho do primeiro tempo e João Gabriel quase abre o placar na cobrança de falta. Fim do primeiro tempo, 0 a 0. Segundo tempo e Romário deixa o time. Em seu lugar, Júlio Lopes volta à equipe depois de 35 dias parado. E logo aos dois minutos, Cairo faz uma bela defesa na cobrança de falta. A Matonense continua pressionando. Tauã entra pela esquerda da grande área. É derrubado. Pênalti para a Matonense. Era tudo que o time e o torcedor queriam. Tauã pega a bola. Chama a responsabilidade para si. Mas na cobrança, o goleiro defende. No rebote, a Matonense perde outra vez a chance de abrir o placar. O jogo fica tenso. Aos 13 minutos, Tauã faz um corte para a esquerda. Bate para o gol, mas a bola vai para fora. Aos 15, chute para o gol do time do São José. Aos 28 minutos, Pablo perde um gol feito. Ele sai na cara do goleiro. Tenta driblar. O goleiro fica com a bola. O jogo ficava cada vez mais difícil. Jogada pela esquerda, Ronael recebe na linha de fundo. Faz o cruzamento na cabeça de Tauã, que sobe e mete a bola no fundo das redes. Gol da Matonense. Gol da raça. Gol da classificação. Tauã se recupera no jogo. E vibra muito com a marcação do gol. O São José até que tentou impor um ritmo mais forte, mas deu uma Tonense 1 a 0. E a classificação para a próxima fase garantida. Tauã falou do jogo, da sua recuperação dentro da partida e da difícil classificação. O Carlos Rossi não discute a qualidade que ele tem de conseguir deixar uma equipe bem posicionada. Ele já está há algum tempo no time, já está com o time nas mãos. E o mais principal é que o grupo está conseguindo fazer o que ele está pedindo. Tanto com três atacantes, com três zagueiros, com dois no meio. Não é importante. O importante é a gente fazendo o que ele pede e a gente está conseguindo os resultados. Parabéns aí pela classificação. Muito feliz e agora vamos descansar e vamos entrar muito forte para a próxima fase. O técnico Carlos Rossi também falou com nossa reportagem. Exaltou o grupo da Matonense e disse que o time chega forte na próxima fase. A palavra certa não é dosar, a palavra é se organizar na parte tática. Mesmo você jogando com três atacantes e um meia de chegada, você pode se organizar. O futebol mundial está provando isso. Não adianta você botar um monte de volantes e ficar desorganizado. A gente trabalha com três atacantes, um meia de chegada, se manteve até o final nessa situação e eles se mantiveram organizados. É lógico que o jogo das 10 horas, a gente mais organizado, a gente tem possibilidade de fazer um segundo tempo como a gente fez e com o resultado merecido. Agora, pensar no Flamengo, vamos ver o que é entre mortos e feridos, como diz o outro. Nós tivemos o problema do Rezzi, um problema que até agora o doutor falou para mim que foi um problema complicado, ele permaneceu no jogo, o Romário também. E a gente vai olhar com mais calma, com mais tranquilidade, porque a gente tem essa tranquilidade. Era impensável, quer dizer, lógico que o Matonense, e eu quero enaltecer o trabalho de quem passou aqui, porque, volto a repetir, não tem treinador milagreiro, isso é tudo mentira. A classificação é desses jogadores aí, que estão começando a entender o que é grupo, o que é se organizar na parte tática. É óbvio que tem o meu dedo em todas as situações, eles acreditam no meu dedo, mas quem passou aqui também fez um trabalho bom, tem que ser enaltecido também. Agora, a Matonense entrando na fase final, a gente jogando dentro de casa, como a gente está jogando, forte, a gente tem possibilidade. A experiência me mostrou que não dá. Eu já subi sendo oitavo, já subi sendo o segundo, já não subi sendo o primeiro. Então, é outro campeonato completamente diferente, porque você joga três em casa e três fora. Só aquela situação de equilíbrio, de você jogar duas em casa e ter a obrigação de ganhar as duas em casa, para depois definir em casa. Mas esse grupo começa a se preparar de uma forma muito boa, e eu acredito muito que a gente vai chegar com força nessa fase final.